A gente fala agora da cidade de Pimenta. O monumento do Santuário do Cristo Acolhedor da cidade de Pimenta está em fase final de instalação. No local, a Prefeitura Municipal vai construir ainda um complexo com lojas, restaurantes, praça e banheiros públicos para receber moradores e turistas em um ponto que promete ser um marco para o turismo religioso em toda a nossa região. Bem, o repórter João Vítor Emanuel esteve lá na cidade de Pimenta e conversou com o prefeito Giovanni Macedo e também com o escultor da obra, Gilmar Pina. Eles falaram de todo o processo e deram mais detalhes do projeto. Acompanhe. De braços abertos para a cidade, o Cristo Acolhedor de Pimenta já se impõe como um marco na orla, com seus 26 metros de altura e 8 toneladas de aço inox. Criada pelo renomado escultor Gilmar Pina, natural de Ilha Bela, a obra simboliza acolhimento e fé e pulsionando o turismo religioso local. Entre os trabalhos mais icônicos de Pina estão a imagem de Nossa Senhora Aparecida em Aparecida, a Praça da Paz em Praia Grande, onde esculturas representam personalidades históricas como Jesus Cristo, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, entre outros. Ele também assinou a exposição O Caminho à Vida Pública de Jesus Cristo no Parque Ibirapuera, que recebeu a visita do ator Arnold Schwarzenegger. Em Minas Gerais, o Cristo Acolhedor é a primeira obra do artista. Essa obra é a primeira que eu estou fazendo aqui no estado de Minas Gerais. Eu que não conhecia essa região, estou muito feliz de estar com uma obra, um pedaço de mim, que é esse Cristo Acolhedor, aqui em Pimenta. Essa região, que é uma região próspera, com o mar, com o mar doce, o mar de Minas. Então, eu estou muito feliz de ter a chance e a oportunidade de, pelo Cristo Acolhedor, estar conhecendo essa região e, com certeza, vou estar levando tudo sobre esse paraíso aqui para o litoral norte de São Paulo, para a capital, e poder mostrar o que é esse lugar aqui em Minas Gerais. Essa geografia aqui, deste lugar onde está o Cristo, me resgata o porto, onde eu morei lá em Portugal, que é muito parecido com Portugal. No dia do levantamento da imagem, uma multidão de moradores se reuniu emocionada, testemunhando um momento histórico para a cidade. Segundo o prefeito Giovanni Macedo, o Cristo representa um investimento na religiosidade e no desenvolvimento de Pimenta como um destino turístico. Eu tinha vontade de fazer um Cristo muito grande aqui em Pimenta. E a gente ficou naquela indecisão, faz de alvenaria, faz disso, faz aquilo outro. E eu descobri, nós descobrimos Gilmar Pina, que fez aquela imagem de Nossa Senhora Aparecida lá em Aparecida. Uma imagem muito bonita, muito grande. E fizemos o nosso Cristo acolhedor aqui em Pimenta. Ficou num lugar muito estratégico, onde a gente tem a vista da serra, da cidade, das nossas lagoas. Então, assim, além da gente resgatar a nossa fé, a gente resgata o turismo religioso. De acordo com o prefeito, o investimento na obra foi de aproximadamente 1 milhão e 300 mil reais. O Cristo, o Cristo acolhedor, ficou 1 milhão e 300 e pouco, não me lembro agora, sabe? O Cristo. Agora tem, a gente resgatou junto lá a Praça do Forno, a gente está fazendo uma capela, as lojinhas, os bairros, os banheiros. Então, é um projeto bastante arrojado, que vai mudar aquela área ali da orla. Vai conjugar com as nossas lagoas e com a orla de Pimenta, entendeu? Com a construção do Cristo acolhedor, Pimenta se vê pronta para oferecer um espaço de acolhimento e espiritualidade para seus moradores e visitantes. E eu acho que nós acertamos a população de Pimenta. Está muito feliz pelo que eu notei aí. Lá vai ser o Santuário do Cristo acolhedor, onde a gente vai receber e buscar muita graça, muitos milagres ao nosso Cristo acolhedor. E aí E aí